Usado é aqui na Romer Multimarcas! Com muita qualidade, veículos revisados e ainda um ano de garantia em território nacional. Olha lá o preço! É um Palio EL 1.597 por apenas R$ 11.500, um ano de garantia. E tem muito mais! Tem muito mais, são dezenas e dezenas de veículos na faixa de preço. E o usado lá de casa? É isso aí, o seu usado para entrar na troca, existe o preço que as revendas pagam e o preço final. A Romer sai como está valendo, na média! Então corre para cá porque tem outro preço! Vamos lá, o UNEX 1.099 por apenas R$ 9.500, dezenas e dezenas de veículos nessa faixa de preço. Aqui na Avenida Douratório? 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777. Romer Multimarcas!